Olá galera, vamos fazer um recap do que aconteceu essa semana, que muita coisa importante aconteceu aqui no nosso ambiente e a gente está sob um ataque direto à privacidade. Quem acha que o ataque é só sobre criptomoedas, aí muito se engana. O ataque é sobre controle e controle sobre a nossa privacidade, como que a gente se porta ou não e o que a gente faz ou deixa de fazer no ambiente digital. Essa semana a gente começou com a primeira notícia foi da prisão e confisco dos equipamentos da Samurai Wallet. Então a Samurai eles criaram uma ferramenta que hoje é descentralizada para que as pessoas possam transacionar livremente mantendo a privacidade das suas transações. O governo norte-americano prendeu e confiscou os equipamentos desativando os servidores que hoje estão sob controle do governo norte-americano. Eles disseram que desde o período em que foi investigado, a Samurai Wallet teria transacionado mais de 2 bilhões, o equivalente a 2 bilhões de dólares, e que desses 2 bilhões, 100 bilhões de dólares teriam sido para atos ilícitos. O que significa que 5% das transações feitas na Samurai Wallet foram com fins ilícitos. Lembrando que do total de transações, do volume total de transações de criptomoedas no planeta, em 2023, de acordo com o relatório da TIA Análisis, apenas 0,3% de todas as transações com criptomoedas foram para fins ilícitos. Bom, se 5% considerado pelo governo norte-americano foram para fins ilícitos, 95% das pessoas que utilizam a Samurai Wallet, eles fazem justamente para preservar a sua privacidade. E preservar a sua privacidade não é crime, privacidade é um direito. O governo, ele não tem o direito de invadir e controlar a nossa privacidade, o que a gente faz no âmbito privado da maneira como eles estão fazendo. Com o comitante a esse ataque a TornadoCast, não, a Samurai Wallet, a Metamask recebeu uma carta da SEC dizendo que eles são considerados uma exchange. A Metamask é a maior wallet no ecossistema do Ethereum. Então eles são considerados uma exchange de valores imobiliários não registrados. E no mesmo dia, tudo no mesmo dia, absurdamente, por isso que eu digo que foi um ataque orquestrado, o FBI também lançou uma nota dizendo que pessoas que tiverem fundos em exchanges que eles considerem que estão cometendo atos ilícitos, eles vão fechar essas exchanges e as pessoas vão perder os fundos. Basicamente é isso. Então eles estão tentando criminalizar o uso de criptomoedas em geral e atrás de exchanges que não executam KYC, o que eles consideram exchanges, na verdade, qualquer coisa pode ser uma exchange agora, de acordo com essa última nota deles, qualquer coisa. Se você fez uma transferência de valores, você pode ser considerado uma empresa que faz remessas e que você deveria ter um registro nos Estados Unidos. E com isso, para vocês terem ideia, você pode ter até o próprio Noster, que é um protocolo onde foi construída uma rede social que faz transferências de valores através da Lightning Network, até isso poderia ser enquadrado dentro da ampla definição que o governo dos Estados Unidos colocou. Então tivemos a questão da Samurai, tivemos a questão da Metamask, tivemos a questão dessa nota do FBI e, por conta de tudo isso, a Phoenix Wallet resolveu sair do território norte-americano para tentar proteger os seus usuários e ela solicitou que os usuários sacassem todos os fundos que estão nas suas wallets. E aí começou um bafafá na internet, porque a Phoenix Wallet é uma wallet de autocustódia, se é autocustódia, por que estão pedindo então para os usuários sacarem todos os fundos? E começou um mimimi sem tamanho na internet, descabido para variar, mas é o que as redes sociais fazem, porque na verdade a Phoenix Wallet é uma empresa estabelecida e eles estão desenvolvendo esse software. A partir do momento que o governo norte-americano começa a colocar em risco a empresa, nada mais justo que uma empresa sendo empresa, ela procura uma jurisdição mais adequada para continuar oferecendo um serviço de qualidade para os seus usuários. É autocustódia? Continua sendo autocustódia. O problema deles é que eles têm o próprio aplicativo, é um nó da Lightning Network. E os canais na Lightning Network, eles sempre são abertos aos pares. Você com a sua chave privada, eles com a chave privada deles. Então todos os canais na Lightning Network são abertos aos pares. Para eles desligarem os servidores e moverem toda a infraestrutura e não deixar absolutamente nada em data center norte-americano para sofrer algum tipo de sanção, para ser confiscado, alguma coisa do gênero, eles têm que desligar os servidores. Para desligar os servidores, eles precisam que antes os usuários saquem esses valores para que os usuários não tenham valores presos ou perdidos. Todo mundo sabe que a Lightning Network tem problemas seríssimos em relação à recuperação de fundos. Muitas pessoas perdem seus fundos de maneira irrecuperável. E tem dificuldade, demora muito tempo, tem diversos perrengues. A Lightning Network tem muitos problemas em relação a isso. Então nada mais correto, sendo uma empresa transparente, que ela solicite que os usuários retirem seus fundos da Lightning Network, fechem seus canais, solicitem o fechamento dos canais. Então eles podem desligar esses servidores e mover para uma outra jurisdição. A Zeus, que é uma outra wallet, disse que não sai de onde está. A Samurai Wallet também tinha uma atitude muito parecida, de ser bastante arrogante nas redes sociais. E uma coisa que eu sempre falo, se você quer manter a sua privacidade, quer fazer o seu OPSEC corretamente, não traga os holofotes para cima de você. A Samurai Wallet, infelizmente, teve problemas seríssimos em relação à própria privacidade deles, principalmente pela maneira como eles se expuseram nas redes sociais, convidando oligarcas russos, convidando grupos extremistas a virem utilizar a ferramenta. Grupos que estavam cometendo crimes aos olhos do governo. E isso trouxe muitos holofotes para cima deles, principalmente a forma como eles se posicionam. Então, para não correr riscos, não traga os holofotes para cima de você. Mantenha a sua privacidade, que é um direito. Utilize as ferramentas disponíveis e continue utilizando todo tipo de ferramenta com criptografia que possa proteger a sua privacidade. Continuando na parte da Samurai ainda, a Samurai desligaram os servidores da Samurai Wallet. Os servidores foram todos desativados. Então, se você só usava o app deles, você não tinha um servidor seu rodando na sua infraestrutura, é recomendado que você não abra o app e que você desinstale o app, porque você nunca sabe se eles vão... O governo vai injetar, vai criar um novo app com algum tipo de vírus espião, algum tipo de malware que venha infectar o seu celular. E isso venha por, de repente, uma atualização automática. Então, desinstala a Samurai. Se você abrir o app agora, não vai funcionar porque os servidores foram desabilitados. Então, com os servidores desabilitados, você não consegue ver o seu saldo. Você vai pegar a sua chave privada da Samurai e vai recuperar essa chave privada numa aplicação como a Sparrow ou como a Electro. Seu saldo vai estar lá porque os fundos estão com você. Ela sempre permitiu a autocustódia e agora ela funciona num ambiente absolutamente descentralizado. Minha recomendação é só que aguarde um pouquinho para esperar a poeira baixar para a gente entender tudo o que está acontecendo nesse ecossistema. E se você quiser saber mais, assiste o Morning Crypto. O programa acontece todos os dias em Kik.com.br. É simultaneamente aqui no canal do YouTube. E a gente discute todos esses assuntos diariamente. Então, é isso, galera. Recap da semana feito. Ótimo final de semana. E se cuidem, fiquem seguros. Se juiz com seus investimentos. A gente volta na próxima segunda. Até mais e tchau.